E agora, Anelinha e eu interpretaremos um Scots, que é uma dança de origem alemã, que foi levada para Inglaterra e França no começo do século XIX, introduzida aqui no Brasil em 1850 por um professor de dança. No Nordeste, esse ritmo deu origem ao Schott. Foi cultivado por grandes nomes do choro e entre 1950 e 1990 pouco se compôs, até ressurgir em outras composições com grandes nomes do choro atual, como Pedro Amorim e Maurício Carrilho. Com vocês, o Scots Arrufos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL